Por que Lacan? Psicanalista, nascido em 1901, falecido em 1981, que revolucionou a psicanálise, a forma de transmitir a psicanálise, a forma de formação dos psicanalistas, a partir, principalmente, da década de 60. Por que Lacan? Em primeiro lugar, porque o Lacan tinha um projeto, tinha um programa de reintroduzir a psicanálise no debate com a ciência. Ele havia percebido que Freud trouxe a psicanálise, pensou o inconsciente, a partir de uma matriz epistemológica, uma matriz de entendimento do que era o conhecimento, baseada na biologia. Freud era um neurólogo, era um médico, assim como Lacan. E por isso ele pensava a fundamentação desse saber e dessa prática, o Freud definia a psicanálise como um método, no campo das ciências biológicas. O Lacan tentou reformular isso, dizendo que a psicanálise podia, não exatamente se constituir como uma ciência, mas ela podia ser uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Ou seja, o fundamento da psicanálise, em termos científicos, está na linguística, está também numa ciência que se apoiou na linguística para pensar as formas simbólicas, que é a antropologia estrutural do Claude Lévi-Strauss. Então, a partir do Lévi-Strauss, a gente consegue pensar o parentesco, os mitos, as trocas econômicas, as trocas sociais, como estruturadas no modo de trocas de linguagem. Por isso Lacan chega a esse enunciado muito conhecido de que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Então, por que Lacan? Porque ele nos diz, ele nos responde, essa pergunta muito óbvia, muito importante, que é assim, onde é que está o inconsciente? Eu não vejo inconsciente. Eu abro o cérebro, eu mexo ali, eu não encontro onde é que está o inconsciente. Ah, então o inconsciente deve estar assim num outro mundo, ele deve ser uma idealidade, ele deve ser, assim, algo supra-sensível. Não, o inconsciente está na linguagem. O inconsciente só se mostra para seres que falam. Você pode dizer, não, mas é muito difícil a gente estudar a linguagem, a linguagem envolve tanta coisa, envolve a enunciação, envolve os enunciados, envolve a maneira como a gente diz, envolve o discurso, envolve tantas formas de dizer, envolve tanta relatividade, porque cada um usa a linguagem de uma maneira específica, própria e singular. É, mas a linguagem envolve, então, língua envolve fala, envolve também escrita. De fato, para todos esses campos que o Lacan vai, então, levar à psicanálise e mostrando como, por exemplo, o sintoma não é necessariamente, assim, um fato biológico. O sintoma não é necessariamente um problema moral. O sintoma não é uma indisposição da vontade ou, então, uma incorreção mental ou metafísica. O sintoma tem uma estrutura, essa estrutura é de metáfora. Assim como o nosso desejo não é, assim, a vontade escondida que estaria num outro universo. O desejo tem uma estrutura de metonímia. Ele vai, assim, por contiguidade, se transmitindo e se transformando conforme ele se enuncia e se reenuncia e fracassa em ser enunciado. Bom, então, por que Lacan? Porque ele nos permite repensar a fundamentação da psicanálise em termos de linguagem. E, mais adiante, nos termos da lógica, que também é um tipo de linguagem. Vejam que isso nos leva a uma outra consideração. Isso permite entender por que funciona, por que é possível transformar sintomas falando. Porque a gente vai a um analista, a gente não faz exercícios corporais, a gente não é ensinado, a gente não tem uma aula, a gente fala. E a gente fala da forma mais livre que a gente conseguir. E o que o analista faz com a gente? Ele escuta, ele diz algumas coisas, ele faz com que a gente se escute. Se isso possui eficácia, se isso transforma nossas relações, se isso transforma, inclusive, nossas relações com seus sintomas, é porque esses sintomas têm, em alguma medida, estrutura de linguagem. É porque eles são afetáveis pela linguagem, que eles são compostos pela linguagem. Então, veja que há uma argumentação aí relativamente simples. Você não precisa acreditar em unicórnios para dizer, ah, o inconsciente está aí guardando, então, aspectos da minha infância, como se eles estivessem assim, fechados no armário, e daí eu vou lá e busco, mas como é que isso vai alterar a minha vida, né? O que que isso muda em mim? Exatamente. A transformação não acontece porque você tira coisas que estavam assim num outro mundo, mas porque você integra, articula, simboliza, rediz, redescreve elementos que são componentes dos nossos modos de sofrer. Por que Lacan? Porque ele mostrou pra gente como isso funciona. Ele levantou hipóteses fazendo essa ligação do inconsciente com a linguagem, das pulsões com a linguagem, do que o Freud chamava de representação com o que ele chamava de significante, que o Freud chamava de regressão com, assim, retornos e repetições que a gente verifica no funcionamento da linguagem. Por que Lacan? Porque a partir disso se renova o que poderíamos chamar, assim, de entendimento psicanalítico sobre a origem da autoridade e do poder. Para o Lacan, isso foi a ponta a partir do qual ele reformula o modelo de formação de psicanalistas, o poder devia vir da palavra, devia vir da linguagem, devia vir das nossas trocas simbólicas. E não por qualquer tipo de genealogia, de formato pré-constituído ou de autoridade, vamos dizer, universitária. Com isso, Lacan se tornou um autor muito apreciado, muito bem recebido por teóricos críticos do poder. Ele nos ajuda a entender formações ideológicas, ele nos ajuda a entender a nossa propensão, assim, a servidão voluntária, o nosso desejo de obedecer o outro, a nossa troca neurótica, né, de segurança por submissão, tudo isso torna, então, Lacan um pensador científico, por um lado, ou que reintroduz a psicanálise no campo das ciências, e por outro, um pensador que tem uma valência política interessante, que leva a gente a pensar formas mais democráticas de relação ao poder e ao saber. Para continuar recebendo pequenos fragmentos de saber, se inscreva aqui no canal da Casa do Saber. Legenda Adriana Zanotto